Oi gente, mostrar aqui as minhas maravilhas aqui que estão abrindo aqui no orquidário. Começar pela essa banda aqui ó, olha que coisinha linda, maravilhosa. É essa banda aqui ó, olha a raiz dela, ó, tá indo até lá embaixo a raiz dela. Olha que maravilha, tá aqui com os peãozinhos de adubo, os moscotes da forte, ó, tá aqui. Olha essa aqui que eu tinha passado pro tronquinho há um tempinho, olha a raiz dela, que lindinha. Olha aqui, florindo, olha que coisinha linda gente, florindo. Tá aqui nesse tronquinho de limão. Olha essa falenops também, florindo, tá nesse vasinho aqui. Todos estão com os peãozinhos, ó. Aquela catilé ainda continua florida, né? A segunda espata floral que abriu, continua, a outra já se foi, já até cortei ela. As minhas epidêndrio estão aqui ó, olha lá, com a arte floral. Tá aqui as epidêndrio, essa aqui também vai dar, inclusive tá cheio de pulgãozinho aqui. Ó, essa aqui também vai dar, botão. Tem ali em cima ali, quase que alcança o céu. Ó, essa aqui, que é dendroxina, ainda está crescendo. É branquinha, eu já mostrei pra vocês a foto dela. Ó, aquela ali que eu passei pro tronquinho com a arte floral. Bringou, olha que lindo. Esse tronquinho de manga. Olha aqui, não morreu. Falei pra vocês que ela ia abrir os botõezinhos e abriu. Aquela coquedâmia, que foi o desafio da Cícera. Olha que lindinha, olha que lindo, gente. Essa coquedâmia com as flores abertas. Deixa eu tirar ela aqui pra vocês visualizarem ela melhor. Ó, peraí, tá meio complicado, mas a gente tira. Peraí. Ui, caiu aqui. Olha aqui, gente, essa coquedâmia. Olha que lindinho, gente. Com flor aqui, ó. Coquedâmia, que a Cícera me desafiou. Aí, Cícera. Aí, a coquedâmia aí, ó. Florindo. Essa aqui ainda está com flor, né? Flor não tá muito bonitinha, mas não. Mas tá, ó. Essa falenópolis aqui, ó. Tá no vaso. Aquelas da asforal. Essa aqui, eu acho que, se não me engano, é a chocolate. E por incrível que pareça, tá aparecendo outra asforal aqui, ó. Olha aqui, gente. Outra asforal. Aqui, ó. Se abrir as duas, vai ficar maravilhosa. Vai ficar muito bonita. Se não me engano, essa aqui é a chocolate. Ela está no tronquinho de goiaba. Olha que lindo, que lindo. Olha essa outra aqui. No tronquinho de manga. Ó. Com essa outra asforal, ela tá crescendo. Se abrisse mais alguma por aqui, ia ser muito bom. Mas olha que lindo que ela tá nesse tronquinho, gente. Elas amam o tronquinho, gente. Amam o tronquinho. Muito bom. Isso aqui, estou na espera dela florir também. Que não demora muito, ela vai. Que agora é a época das oncígias florirem. Olha aqui. Essa aqui tá no tronquinho de goiaba. Acho que breve ela vai estar florindo também. Então, as minhas porquises estão assim, gente. Essa aqui, gente. Essa vanda. Que eu falei com vocês que eu tirei muda dela. Parece que ela não gostou muito. Isso aqui é uma espada floral. Olha lá a sombra. Da flor vindo. Então, vai ter mais frutos. Aquele cake que tá aqui ainda. Desenvolvendo. Então, tá assim, minhas orquídeas, gente. Tem essa aqui, ó. Que tá com esse cake nascendo aqui, ó. Ó, mas o cake tá meio amarelado, né? Depois eu vou ver se eu dou um jeito mesmo. Ela tá com uma hacha floral aqui. Não tá muito bonita não, né, gente? Vamos ver se agora com adubo. Ela dá uma melhorada. Olha aquele cake. Aqui, gente. Como é que já tá grande, ó. Mas eu vou deixar quieto aqui, gente. Eu vou deixar quieto. Quem sabe da hacha floral da mãe e da hacha floral do filho aqui, né? Então, tá assim a mesma orquídea, gente. Agora que eu coloquei o adubo aos moscotes, eu espero que elas fiquem melhor ainda. Olha que lindeza. Amo o tronquinho, gente. Amo o tronquinho. Ó, tá assim. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.